Voltando ao crime de Garayun, o delegado Wesley Fernandes ouviu os suspeitos, os detalhes dos assassinatos das vítimas. A carne humana fervida, comida, inclusive pela criança. E contaram que a carne também era congelada, pra depois ser preparada nos salgadinhos que a Isabel vendia. Empadinha, coxinha. Ó, e aqui pra nós, hein? Já se sabe que ela vendia em Garacaruaru, Garayun e mesmo. Vê! E tudo foi narrado com muita friança, vejam. A frieza é muito grande. É algo que chocou policiais dos mais experientes que nós temos aqui na nossa região. Pessoas com 25, 30 anos de polícia afirmando que nunca viram uma coisa nesse sentido. Eles, além de matar as vítimas de uma forma muito cruel, uma forma que já pré-ordenada, levavam elas pra uma emboscada, esquartejavam as vítimas. Eles, após isso, retiravam partes do seu corpo, pedaços de carne, órgãos como o fígado, pra depois comerem. E comiam todos, todos os três, inclusive a criança de 5 anos era também submetida a isso. Interessante que até a criança sabia a origem dessa carne. E via também o esquartejamento. Então é algo que é surreal. A que foi pra ser contratada com um babá, que iria tomar conta da criancinha de 5 anos, a menininha narrou pro delegado, disse, não. É, papai, ó, em Geisa. Ela era coisa de gente. Tá! Cortou a cabeça. Ela disse. E já mostrei que na narrativa, quer dizer, havia todo um ritual. Ele pegava, matava, uma das vítimas, ele disse que amarrou pelo pescoço, saiu arrastando, levou pro chuveiro, pra o sangue sair, aí depois começou a tirar a pele. Ou seja, escalpelar e cortar em pedaços. O detalhe que mais chama atenção, quer dizer, assim, nós, humanos, que a gente fica olhando pra esse povo pensando se são doentes mesmo ou se não são desse planeta, né? Negócio horroroso que esse povo pratica. Mas o detalhe mais macabro é que já se sabe que a Jéssica, que era a mãe mesmo da criança, a Jéssica foi atraída pra trabalhar numa creche pela Isabel, que é a mais velha, a mulher mais velha. Se ele é a mulher mesmo do Jorge, foi atraída, tá aí a Jéssica, a foto dela grávida ainda. E a Jéssica foi morta nos mesmos moldes. A criancinha, naquela época um ano, né? Um ano. Essa é a foto dela antes de desaparecer. É, quando tinha um ano. Tá, que a gente tá ofuscando aí, mas você vê, é a criança de um ano. E posso garantir que é muito parecido com a criança mesmo, que hoje tá lá, tá no Conselho de Tutelar. Mas a criança começou a conviver com uma família totalmente diferente, começou a chamar o Jorge de pai. A mãe dela, a mãe dessa criança, a Jéssica, foi parar no freezer, foi parar na geladeira, e eles preparavam comida, e davam pedaços da Jéssica, pedaço de carne, pra própria filhinha dela comer. E a criança foi convivendo nesse ambiente, sabendo que matavam, sabendo que comiam a carne. Eu fico pensando, né? No Brasil já houve índios canibais. Hoje não tem mais. Mas é uma situação, feito uma cultura completamente diferente, né? do canibalismo, onde uma criança de cinco anos aprende, sabe que tá comendo um regente, que numa hora seria a babá dela, a Geisa, e daqui a pouco a carne da Geisa, que era o nome original dela, Gisele, a carne tá no prato e ela comendo, se alimentando, da carne de outra pessoa. É uma coisa impressionante. No depoimento, Jorge Beltrán e a Isabel contaram que eles fazem parte da seita cartel. Você viu no primeiro momento a Isabel colocando umas coisinhas aí, mas quando foi lá pro papel, falaram, não, a nossa seita é a cartel. O objetivo do grupo, segundo eles, é combater o aumento populacional. E por isso, exterminavam mulheres que já tinham filhos e comiam a carne humana como forma de purificação. Essa é a investigação da polícia. Vamos ver o delegado Wesley Fernandes. Segundo os envolvidos, eles participariam de uma seita chamada cartel, e que teria uma seita contrária e seria chamada M. E que toda a culpa deles já estarem presos aqui seria porque M interferiu nos planos deles. a culpa, só que a gente, se botar cartel em Google, seita cartel, não tem, né? Ou já acharam alguma coisa? Só purei por tudo, mas não tem. Não tem. Eu acho, inclusive, que isso tudo já é a cabeça deles tramando. A gente pensa, veja só, no primeiro momento, isso já está confirmado por médico. Esse cara é doente, tem problema mental. O que a polícia vai querer saber através de psiquiatria forense é se a doença dele prejudica o entendimento do caráter criminoso do que ele pratica. Eu, até agora, só vi esperteza. Só vi esperteza. Primeiro momento, inclusive, nessas imagens exclusivas e da fala da Isabel e dele, eles tentam, inclusive, dissimular. dissimular. Não dá a entender que não entendiam o que era errado. Eles tentam esconder. A verdade é essa. Agora, sobre essa questão da seita, tá? Com a polícia, a gente confirmou que a Gisele, por exemplo, Gisele Helena, que tinha 31 anos, que é uma das vítimas enterradas no quintal dele, tinha dois filhos. Tá? Dois filhos. A outra, que é a Alexandra, Alexandra Falcão, tinha 20 anos e era mãe de três filhos. Tá? Três filhos. Agora, a gente não confirmou ainda sobre a Jéssica, né? Me parece que a Jéssica só tinha aquela criança, não, Jéssica? Até onde eu sei, ela só tem aquela, que hoje está com cinco anos. Porque aí, eles tentaram jogar isso pra confessar esses crimes. Aí, botaram, a gente é tudo doido mesmo, não sei o quê. Sim, mas por que que mataram a Jéssica? Estão falando, nesse momento, tá? Em sete crimes. Estão falando, a polícia investiga sete, sete informações. É evidente que agora, o fato sendo divulgado nacionalmente, pessoas que tiveram contato com a Isabel, com o Jorge, ou com a Bruna, olhando pra eles, essas pessoas podem ter um parente desaparecido e podem procurar a polícia pra que a polícia investigue também. Porque quem morou perto de um cara desse, dessas duas mulheres, e essas pessoas, se tiveram parentes sumidos, se tem parentes sumidos, devem estar nesse momento, num verdadeiro desespero, como o pai da verdadeira Jéssica, ontem, quando viu aqui no programa, a imagem da Isabel, ele começou a chorar na hora. Porque viu que, sabia quem ela era, e sabia que, eles mataram a filha dele. Mataram a filha dele. Olha, daqui a pouco, o Jorge Beltrão, escreveu um dos capítulos do livro, sobre um medicamento. Um medicamento. O medicamento é clozapina. Clozapina. Nós procuramos orientação de um psiquiatra, tá? E o medicamento é pesadíssimo. É pra uso em pacientes com esquizofrenia. Esquizofrenia. Já, já a gente fala sobre esse remédio que ele comenta no livro dele, hein?